Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Sastre, especializado em dança e formado em educação física. Estou aqui para iniciar um quadro fantástico junto com vocês, quadro Mexa-se com André Sastre. E o tema de hoje é, será que consigo dançar sozinho? Olha que tema fantástico! Então estamos aqui para poder tirar essa dúvida e essa interrogação que está aí nesse momento, certinho? O surgimento da dança se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Com o passar do tempo, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que seriam capazes de criar outros ritmos, conciliando tantos passos com os pés e as mãos, através das palmas, vindo a dança com a chuva, dança da colheita, dança do amor. Olha que fantástico! E quando a gente fala em dança, a gente liga muito com a saúde. Dançar pode auxiliar no tratamento de doenças como diabetes, síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão, entre outras patologias. A dança pode ser considerada um remédio para melhorar a sua saúde física e mental. E olha, a dança não existe pré-disposição e eu quero que vocês aqui comigo venham a divertir. E para começar hoje, vamos entender uma classificação da dança. Primeiro, o que é dança solo? Dança solo, vamos entender, é como uma solista de balé, o samba no pé. O que é dança em dupla? Dança em dupla é salsa, valsa, forró, tango, quando se dança a dois. E dança em grupo seria dança de roda, sapateado, jazz, danças urbanas. E aí sim, vocês agora entenderam um pouquinho da classificação de dança. Vem comigo? Então vamos dançar, que hoje o ritmo é merengue! Vamos lá! Pessoal, para começar o nosso quadro de hoje, que o ritmo é merengue, a gente vai aprender a dividir o peso. Então primeiro, afasta as pernas, flexiona um pouquinho o joelho, contrai abdômen e postura reta. E a gente vai transferir o peso para um lado. Transfere o peso para o outro. Mais uma vez, para o lado e transfere para o outro. É importante que vocês entendam que a transferência de peso dá em uma perna só. Por exemplo, quando eu transfiro o peso para este lado, eu estou em uma perna só. Conseguiram aí? Quando eu transfiro para o outro lado, também eu estou em um pé só. Isso é importante que a gente entenda para começar a nossa aula. Certinho? Bora lá entender como é que funciona a base do merengue. A base do merengue nada mais é do que uma marcha. Vamos trazer uma analogia para o nosso cotidiano. O merengue é como se nós estivéssemos andando. Então eu vou andar. Anda, 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 anda. Então a gente vai fazer esse movimento parado. Pisa, 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 pisa. E o que a gente vai trabalhar? Os joelhos. Então a gente vai fazer aqui, joelho, 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 joelho e joelho. Certinho? Então a movimentação fica. Pisa, joelho, pisa, joelho. Pisa, joelho, fazendo uma massagem com os calcanhares. E tchau, 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 tchau. Legal? Joinha? Foi aí? Então esse é o nosso passo básico do merengue, que é um movimento de deslocamento com a flexão dos joelhos. É tchau, 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 tchau. E o segundo movimento é bem simples. A gente vai marcar a movimentação pisando atrás, pisa atrás e essa mesma perna vai voltar para onde eu comecei. E a outra perna, a mesma coisa. Pisa atrás e volta onde eu iniciei. Vamos juntar os dois? Então eu vou pisar. Atrás, voltou, marcou. Atrás, voltou, marcou. Vamos fazer isso juntos? Sete e oito. E pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. E pisa, pisa, pisa. E fica tchau, 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 tchau. E tchau, 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 tchau. Juntando com o primeiro e o segundo vai ficar aqui, no lugar. Tá, 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 tá. Entrou no segundo. Tá, 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 tá. Muito bem, continua. Isso, legal. E olha que fantástico. Como que eu consigo juntar o movimento um com o movimento dois? É bem simples. Quando eu estou marchando, eu não paro de trocar o peso, ok? Então eu vou fazer a movimentação no lugar e na hora de pisar atrás, ó. Atrás e volta, atrás e volta, atrás e volta, atrás e volta. Com a música fica muito mais gostoso. Mas vamos para o terceiro passo para depois a gente colocar com a música. O terceiro passo, a gente vai fazer movimentação lateral. É como se eu estivesse abrindo e fechando e o outro lado. Abrindo e fechando. Então a movimentação vai ficar assim, ó. Pisa, pisa, marca, marca, pisa, pisa, marca, marca. Pisa, pisa, marca, marca. Pisa, pisa, marca, marca. Olha que importante, ó. Abre, marca, fecha, abre, marca, fecha. Abre, marca, fecha. Abre, marca, fecha. Abre, marca, fecha. Ok? Então sim, juntando os três movimentos para a gente dançar merengue. Primeiro movimento, no lugar. Pisa, 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 pisa. Entrou no segundo. Atrás, a outra. Atrás, continua. Atrás, vai entrar para o terceiro e foi. Lado, de novo lado. Mais uma vez. A última e deu. Beleza? Resumo antes de vir com a música. Primeiro movimento, foi. Pisa, 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 pisa. Olha o joelho flexionado para esse ritmo vim lá, ó. Lá do Caribe. Isso, ritmo latino. Segundo movimento, vou pisar atrás, ó. Atrás e continuo marcando, ó. Atrás e continuo marcando. Atrás e continuo marcando. Atrás e continuo marcando. E vou para o terceiro movimento. Abre e continuo marcando. Abre e continuo marcando. E abre e continuo marcando. Bora com a música que vai ser muito mais gostoso? É isso aí. Oba! Olha que delícia. O coração está palpitando aí? Oba! Uhul! Vem comigo, vem comigo! Chama mais gente aí. E vamos dançar comigo. Então, primeiro movimento. Vem. Tchau. Pisa, 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 pisa. E o braço vai te ajudar muito se você piser de um lado para o outro. Isso. E para o segundo movimento. Atrás. Isso, pisando atrás. Continua. E vem. Legal! Terceiro movimento. Foi. Lado. Muito bom! Vamos entrar para o primeiro. Só ficar no lugar. E o que a gente consegue fazer aqui de diferente? Eu vou para frente. Vou para trás. Vou para frente. Vai para trás. Vai para frente. E olha o segundo. E... Isso. Muito bom! Continua. Isso. Meninas, se vocês quiserem colocar um clima, os gestos mais femininos, movimentos braços. Movimentos braços. Isso. E o terceiro movimento. E... Lado. 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 Muito bem! É isso aí! Vou juntar o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos de novo? Sete. Foi. Fica. Segundo. Atrás. Muito bom! E o terceiro. Eba! Muito bom! Pessoal, olha só como é que funciona. O legal para vocês treinarem tudo isso que vocês viram, vai e volta esse vídeo várias vezes. Porque está fácil. Estamos aqui na ModiPlay, vai ter facilidade. Se você não conseguir treinar agora, pode treinar amanhã, pode treinar daqui duas semanas. O legal é que você treine. E o mais fantástico é se você compartilhar esse vídeo com seus amigos e fazer isso, ó, uh, uh, crescer para todo mundo. Certinho? Eu me chamo André Sastre e estou aqui no quadro Mexa-se com André Sastre. Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville. E aí